Oi, eu sou a Sabrina e da Hamilton Beach, e este é o Forno Pizza. Ele é perfeito para aquecer uma variedade de lanches e aperitivos, e também assar uma deliciosa pizza de até 30 centímetros. A bandeja giratória antiaderente e o aquecimento da tampa e da base distribuem melhor o calor para assar os alimentos de forma mais rápida e eficiente do que os fornos maiores. Com o controle ajustável de temperatura e sem precisar pré-aquecer, sua pizza ou aperitivos ficarão prontos em um instante. Coloque-os na bandeja antiaderente, feche a tampa e ajuste o termostato para a temperatura desejada. Para ligar, basta girar o timer de até 30 minutos, que possui desligamento automático para mais segurança e praticidade. Deliciosos aperitivos, lanches ou pizzas quentinhos em poucos minutos com o Forno Pizza da Hamilton Beach. Isto é good thinking! Obrigado! Obrigado!